E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, gai, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 250 dólares, estou com a Gabi hoje, dá um oi, Gabi. Sim, rapaziada. E mano, o seguinte, lembrando a vocês, código amigo ativo aí, cara, 35% de bônus. Utilizem o código amigo aí para estar ganhando o brindizão aí, cara, de 12,50 reais que você tem o formulário da descrição. E se você quiser mais bônus, coloca CSGO.net no nick e você ganha até 15% a mais. Ou seja, juntando com o código amigo mais o nick, você ganha 50%. Depositou ali 1 dólar você ganha 50%, depositou 10% você ganha 15%, 100%, 150%. 50% de cima de tudo é postado, além do brinde. E você pode postar via skin, cartão de crédito, skin pay, né cara? Aqui não recomendo muito, mas dá para você postar via skin também. Boleto, transferência bancária, tem muitas formas aqui, cara. É basicamente isso. Mano, avisando vocês, meu Discord foi hackeado. Então quem me tinha adicionado aí, exclui aquela conta lá, minha nova conta aí. Já está no grupo lá, cara. Eu vou hackear meu Discord, já quero meu PayPal. Esse dia foi bem chato, velho. Eu bobei bastante aí, mas fazer o quê? Então é isso. Gabi, dá uma calma aí já, de começo. Olha, a Eagle aumentou de preço. Provavelmente ela vai ficar no ar todo tempo agora. Ó, veio o Macau, Profit. Quanto será? 21 dólar, Profit de... É, 14 dólar quase. Beleza, vou passar o Macau aqui agora, vamos abrir. Mano, 4 cofins. 4 cofins. Pode vir para a gente conforme de uma luvinha, cara. Seria bem legal. Ó, veio uma Serum, uma Serum é 20 dólar. Veio uma Kaiser Harned. Profit. 20 dólar. 23 dólar, pagamos 15. 8 dólar de Profit. Sua calga, Gabi. Ah, não desce para baixo. Eu abri... Caixa do Cachorro. Quantas? 3, 4, 2. 3. 3, caixa do Cachorro. Ó, aqui o Conforme de Finding Serpent. Aqui Rabara. Aqui vem a faca. Hum, podia passar. Ó, 25. O que é isso? God. 61. 33, 25, 2, 61 dólar. 27, 30 dólar de Profit. God. Já que abriu o Cachorro, eu vou abrir 4 Saulo. E a caixa do Saulo está dando muito bom esse dia. Está vindo muito esse move. E Neonor. Vamos ver aqui. Podia vir para a gente uma Hot Rod. Faz tempo que eu não ganho uma, cara. Tá, Headline. 30 dólar Headline. 27. Ixi. Vou até colocar no contrato isso daqui, porque deu ruim. Pega esse daqui. Esse daqui, esse daqui. 17 dólar no contrato e veio para a gente... Ui. Tá. Calma, Gabi. Um desce para baixo. Abre um desce. Um desce para baixo. Vamos lá, Zawin. Abre quatro All In Digle. Quatro All In Digle. Tá bem cara essa caixa. Eu fiz um vídeo ontem, guys. Para quem viu. Ontem não. Ontem de ontem. Abrindo 400 caixas dessa daqui. Ela aumentou de preço agora. Tem que testar, porque ela mais do que dobrou o preço. Não sei se tá... Não, não tá compensando, ó. Antes ela pagava metade. Tá pagando só 2 dólar. Abre uma do Nermal. Abre uma do Nermal. Tá dando bom. Tá dando bom não. Tá vindo ruim. Não, mas a do Nermal você pagou umas de 340. Não, mas isso antes de aumentar de preço. Ela dobrou o preço. Ela mais do que dobrou o preço. Ela era 1,60. Tá 2,70. Aguentou 1 dólar. Beleza. É, vou abrir aqui agora, mano. Vou abrir 3 do Rick. Que essa caixa tá bem God. E quem sabe a gente pega uma gama Doppler aqui. Seria legal, hein. Ó, pode pagar. Vai ter vindo do valor da Glock e da Leonor. 13, 6, 10, 30. Não, prejuízo, cara. Calma. Dez, não. Ó, dá-se. Vou pra baixo. Lá na Zawin. Não. Abri... Não, abri... Abri Sarrar. Abri 3 Sarrar. 3 Sarrar. Tá, deu ruim. Deu ruim. Não, abri mais 4 Sarrar. Não, abri mais 4 Sarrar. Não, abri mais 4 Sarrar. Essa caixa aqui, quando ela dá Profit, ela sempre dá Profit de novo. Ah, vai vir 3 Sarrar. Essa caixa na merda. Nossa, deu ruim. Ai, sabia. Pera... Não, peraí. Isso daqui é 11 dólares. Deu tão ruim, não. Coloca isso daqui no contrato. Tá, isso daqui... Isso daqui também no contrato. 13 dólares, 20 e 50. Que porra é essa? Beleza, 10 dólares. Beleza, 10 dólares. Escolhe uma skin aí. Quer tentar na Gutsch, ou Gabi? Não, Doppler. Não, Doppler. Escreve Doppler. Ahn... Coloca aquela Shadow Daggers ali, ó. Não, não, não. Peraí. Tive uma ideia. Tenta aquela Gutsch Doppler de 103. Tudo? Ela sempre vem pra mim. Ahn... Não. Aí. Vem se vem. Vem. Não. Vai tentar de novo. Tentar esse daí da olhinha nela. Não veio. Opa, 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 opa. Hum, creio. É, tá ficando perto, hein, cara. É, saiu de novo. É, saiu de novo. Estamos no prejuízo de 100 dólares. De 60 dólares aqui. E... É o seguinte. Eu vou tentar uma Kao aqui pra dar uma recuperada. Eu vou tentar... Nossa, velho. Eu vou tentar 3 Hyperknife. Vai dar bom. 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 Vai vir uma Clipelore. Mas se não vinha... Se vinha, saca de... Fudeu. Falei que sabia. Vamos ver. Saca, a gente não vi. 50, 9, 102, 102. Bora lá, recupera a gente, Lula. Ah, é. Essa caixa tá troca. Caralho, você tá vindo merda. Ela só tá vindo o Laminate, a Elite Builder e a Comissão. Vamos ver. Nightmare 25, 8, 21, 3, 58. Profit. Quase. 10 dolinho. É, guys. Hoje vamos sair no prejuízo pelo jeito. Tivemos azar aqui, cara. Fazer o quê? Opa, calma. Dois dolinho. Vem uma Pinky. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu amigo. 1,50 e 91 dólares num tapa. Aí foi bom. Faca de graça. Uma faca de graça. Aí foi bom. E aqui vai vir uma Proconformed. Ah, não. Ah, não. Para. Mano, deu uma travada aqui. Bora lá. E... Nossa. Se ganhar três seguidas seria... Meu Deus do céu. Cara, a gente deu recuperado em duas aberturas rápidas. O que foi isso, velho? Mano, aqui ó. Neonor. Abriu uma rápida também. Beleza. Cara, a gente tava com 60 dólares. Fomos pra 247. Exatamente o que a gente iniciou, guys. Mano, eu vou... Eu vou parar por aqui porque... É aquilo, guys. É um site de aposta. Do jeito que você perde, você tem azar. Você pode acabar tendo sorte do nada também. É um site de aposta. É... Tudo depende da sua sorte. E a gente teve muito azar nas aberturas. Só que a gente cagou nesse final aqui. E é aquilo. O importante é sair no Profit. Lembrando. É... Tudo que você depositar, você ganha 50% de bônus com o código amigo. Mais o bônus do CSGONET no NIC. Ou seja... Pra se a gente depositar ali 100 dólares, a gente vai ter 150. Se eu depositar 150, a gente vai ter ali 225. Então se a gente depositar 200, a gente vai ter 300. Vamos dizer que a gente depositar ali 175 por aí pra ter 250. Foi mais ou menos isso. Então a gente estaria no Profit aqui de mais ou menos uns 75 dólares do iniciado. Beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Utiliza o código amigo. Faça o form. E Gabi, quer dar um tchau? Falou. Valeu, guys.